Eu já nem me lembro mais das minhas noites sem você Como era acordar de manhã sem teu mau humor Eu acho graça, só você conhece bem Todos meus segredos, meus sete erros Hoje sou mais que seu fã Só me sinto bem quando me abraça e faz Minha pele arrepia no instante que toca E você me toca Eu não sei, mas eu acho que o nosso embaraço tá brincando sério Hoje mesmo acordei quase que tropecei no seu par de chinelo Ele combinou com o meu, acho que já deu Eu não sei, mas eu acho que o nosso embaraço tá brincando sério Hoje mesmo acordei quase que tropecei no seu par de chinelo Ele combinou com o meu, acho que já deu Que tal a gente se assumir Só você conhece bem Todos meus segredos, meus sete erros Hoje sou mais que seu fã Hoje sou mais que seu fã Só me sinto bem quando me abraça e faz Minha pele arrepia no instante que me toca Eu não sei, mas eu acho que o nosso embaraço tá brincando sério Hoje mesmo acordei quase que tropecei no seu par de chinelo Ele combinou com o meu, acho que já deu Que tal a gente se assumir Eu não sei, mas eu acho que o nosso embaraço tá brincando sério Hoje mesmo acordei quase que tropecei no seu par de chinelo Ele combinou com o meu, acho que já deu Que tal a gente se assumir Que tal a gente se assumir